Eu criei aqui um conjunto de apontamentos que, tradicionalmente, costumo fazer quando vou desenvolver uma aplicação ou uma parte de uma aplicação. Pode ser uma aplicação inteira, pode ser apenas uma parte, que é fazer uma memória descritiva daquilo que é necessário criar para que o nosso sistema seja mais fácil de desenvolver. Porque, às vezes, quando estamos a criar esta memória descritiva, acabamos por equacionar coisas que não tínhamos pensado inicialmente. Então, é uma boa prática que eu aqui aconselho. Obviamente, vocês seguem a metodologia que acharem interessante. Na prática, o que está aqui feito é uma descrição muito sumária daquilo que a aplicação faz. Reparem, primeiro um emissor, que neste caso é o visitante da nossa página, vai entrar na nossa aplicação. Não vai ter que se registar, não vai ter que criar uma conta do utilizador, não é necessário. Ele vai apenas criar uma mensagem. Vai indicar o seu endereço de e-mail, o endereço de e-mail do destinatário da sua mensagem, ou neste caso será o receptor, e a mensagem propriamente dita. Quando ele clica no botão de submissão, obviamente que vai haver uma gravação de informações de dados na tabela das messages na base de dados, mas vai ser enviado um e-mail de confirmação para o emissor, neste caso para aquele que criou a mensagem. Com o tal Perl, isto é, com uma hash que vai identificar a sua mensagem na base de dados. Bom, o que depois vai acontecer é o seguinte, ao receber essa mensagem, ele vai fazer um clique. O emissor clica no link do e-mail e regressa à aplicação para a página de confirmação. Neste caso, a página de confirmação basicamente significa o quê? É uma página a indicar que ele acabou de confirmar o envio da mensagem para o destinatário. Ora, simultaneamente, e aqui está a linha B, o receptor vai receber um e-mail para ler na aplicação. Aqui falta um N. Ok? O que é que isto significa dizer? Quando o emissor clica no link que recebeu por e-mail para confirmar que quer enviar aquela mensagem para o seu destinatário, automaticamente o sistema também vai enviar esse e-mail para o destinatário. O emissor não tem que vir novamente à aplicação, clicar num outro botão para que seja enviada a mensagem. Não. Quando ele faz um clique no link do seu e-mail, tudo isto vai funcionar de forma automática. Bom, depois temos aqui o ponto 4, que é o próprio receptor, ao receber o e-mail, vai fazer um clique no link do seu e-mail e é encaminhado para a aplicação, onde vê a tal mensagem que só pode ver uma vez. No mesmo momento, o sistema vai enviar um e-mail ao emissor a confirmar que a mensagem foi lida. Reparem que tudo isto parece extraordinariamente complexo. Se vocês lerem com calma, pausarem o vídeo e começarem a ler, eu penso que com alguma facilidade vão perceber qual é a ideia que aqui está, juntamente com aquele pequeno esquema que eu mostrei no vídeo inicial do desenvolvimento deste projeto. Bom, isto que eu coloquei aqui vai ajudar aqui a desenvolver as nossas routes. Esta route que aqui está vai apresentar, eu vou colocar os comentários em português para vocês conseguirem perceber melhor, vai apresentar o formulário de criação da mensagem. É basicamente a página inicial da nossa aplicação. Depois nós vamos ter que ter uma route com um verbo do tipo post que vai tratar a submissão daquele formulário inicial. Então nós vamos chamar aqui um init, isto é, uma iniciação. Vamos-lhe chamar assim. Vamos colocar aqui que isto vai executar um método main init, ok? E vamos-lhe já agora dar aqui um name main init. Obviamente que aqui é envolvido em pelicas. Temos então as duas primeiras routes criadas, aquelas que vão permitir criar a nossa mensagem. Isto é, o visitante visita à página, entra, preenche o formulário, submete o formulário, é enviado um email. Tudo isto vai funcionar com estas duas routes. De seguida nós vamos ter a confirmação do envio da mensagem. Isto é, o endereço, que será o link onde o emissor vai clicar. Isto é, ele vai receber um link. Esse link vai direcionar para a nossa página e vai entrar nesta route que aqui está. Então esta route vai ser do tipo get e ela vai ter o seguinte nome, neste caso confirm, e vai receber o tal perl. Ora, este perl que ela vai receber, eu vou colocar aqui perl, poderíamos colocar outro nome qualquer, não importa, mas ela vai ter que receber aqui um valor, ok? E este valor é que vai depois permitir identificar na base de dados qual é a mensagem de que estamos a falar, qual é a confirmação que está a ser feita, tudo o resto. Então eu vou colocar aqui um main, arroba, e agora vamos colocar aqui simplesmente confirm, ok? Para confirmar. Vamos colocar aqui um name, main confirm. Ops, eu coloquei ali ao contrário, não há problema, já iremos corrigir aqui, muito rapidamente está corrigido. Ok? Depois temos a parte da leitura da mensagem. Leitura da mensagem. Quando o receptor recebeu um e-mail com um determinado link, quando ele clica nesse link, ele vem para a nossa aplicação e vai entrar nesta route. Então, route, é uma route em tudo semelhante a esta que aqui está, ok? Que diz aqui confirm, mas em vez do confirm vai ser read, vai também ter um perl, ok? Um personal URL, e aqui vamos chamar o read, ok? Vamos colocar aqui main read. Bom, o que é que eu quero chamar a atenção aqui? Nós, eventualmente, vamos ter a necessidade de ir acrescentar aqui mais duas ou três routes por questões de erros. Isto é, imaginem que há um utilizador que volta a clicar no link que recebeu, mas já não pode confirmar a mensagem que recebeu. Então, eventualmente, nós poderemos ter aqui a necessidade de colocar uma route que vai endereçá-lo para uma página de erro. Eventualmente não será necessário, mas eventualmente pode ser necessário. Eu peço desculpa pelos eventualmentes, ok? Então eu vou remover daqui esta informação, e temos aqui as quatro routes que eu penso que serão, com certeza absoluta, suficientes para toda a nossa aplicação funcionar. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Bom, vamos, obviamente, criar já aqui esta informação. Eu vou fazer aqui um Ctrl S. Para guardar, vou aqui abrir no app, HTTP Controllers Main, duplo clique. Vamos aqui separar isto. Vou fechar aqui o meu explorador e vamos abrir aqui isto lado a lado. O que é que eu vou fazer aqui já? Bom, nós temos aqui o index. Aqui vamos ter o public function. Vamos ter aqui o init. Ora, este init como vai ser um post, eu sei que ele vai necessitar do request. Então, eu já vou colocar aqui o request, ok? Depois, nós vamos eventualmente criar um request personalizado. Não há qualquer problema. Vamos deixar por agora assim, só para mantermos aqui a estrutura. Vamos ter aqui o public function. Vamos ter o confirm. E este confirm vai receber um Perl, ok? Portanto, vai receber um valor aqui, que é este que aqui está. E da mesma forma que vamos ter aqui, também, o read com um Perl. E de uma forma genérica, esta é uma estrutura, que à partida será a estrutura mais básica da nossa aplicação. Eu vou aqui fechar isto e vamos aqui tirar os duplicados, neste caso, tirar aqui estas barras duplicadas. E vamos aqui criar, então, os famosos separadores. Vocês já sabem que eu gosto, tenho esta paranoia dos separadores, mas eles permitem-nos ter uma leitura muito mais simplificada do sistema, ok? Bom, temos então aqui já criada esta estrutura. O que eu vou aproveitar já para fazer até o final deste vídeo, é criar as condições para termos um layout para a nossa aplicação. Isto é, para a parte visual, nós vamos ter que ter aqui as nossas views, e vamos ter que ter um layout. Esse layout vai carregar também o bootstrap. E o bootstrap nós vamos fazê-lo de uma forma muito simples, para não estarmos a perder muito tempo. Eu vou apenas tirar partido da parte do CSS. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos aqui aos resources. Nas nossas views, temos a pasta vazia. Eu vou criar uma nova pasta chamada layouts, ok? Nesta pasta layouts, vou criar o único layout que a nossa aplicação vai ter, que eu vou chamar aqui applayout.blade.php. Está então aqui criado o nosso fecheiro de layout. O que é que eu vou fazer? Vou criar aqui uma estrutura base de uma página de HTML. Vou aproveitar já aqui que posso utilizar o meu blade. Vou colocar aqui o nome da minha aplicação, e para isso eu vou colocar simplesmente aqui config, app.name. Ok? Então, o nome vai ser sempre apresentado em todas as páginas que fizerem uma extensão deste meu layout. Depois, obviamente, eu vou ter aqui um yield, para apresentar o conteúdo das minhas sections. Bom, o que eu posso fazer, no entanto, aqui, ia dar um aspecto visual muito semelhante a todas as páginas da minha aplicação. Então, eu posso colocar aqui um div, com uma classe container. Ok? Vamos lhe chamar... Pode ser até um container. Em vez de ser um container fluido, para ocupar a largura toda da nossa página, eu vou colocar um container. Vai ocupar uma parte mais central. E dentro deste container, nós vamos ter um div.row, e dentro deste div, vamos ter uma div.call. E vamos ter aqui já este código. Ora, o que é que significa, na prática, aqui esta área? Se dá a parte do conteúdo da nossa aplicação. Mas nesta parte, nós vamos poder, por exemplo, colocar aqui um h1, que vamos colocar com uma classe igual a text center, e estas classes são de bootstrap, que nós ainda não acrescentámos aqui, mas iremos já fazê-lo de seguida. E eu vou colocar aqui o nome da minha aplicação. Então, mais uma vez, vou chamar aqui o meu blade, e vou colocar aqui o config app.name. Poderíamos colocar aqui um separador, etc. Nada disso iremos fazer. O que vamos fazer aqui, vamos fazer uma coisa muito simples, que é colocar uma margem na vertical, margem y, de 5. Para cima, para baixo, vai ficar aqui o título da nossa aplicação. Aqui, finalmente, nós vamos fazer um yield. O yield, basicamente, vai permitir, yield, ok, colocado desta forma, vai permitir apresentar o conteúdo, que eu vou chamar content. Portanto, todas as secções das views que fazem extensão deste layout, desde que tenha uma section chamada content, é aqui que ela vai aparecer. Finalmente, vamos ter aqui um div, que eu vou colocar aqui com uma classe igual a text center. Vamos colocar aqui um small lá dentro. e o que vocês vão fazer é colocar aqui o vosso nome, created, by, neste caso, João Ribeiro. E se quiserem colocar sempre o ano atualizado, vocês vão colocar aqui o hat, ok? Ou, se quiserem usar uma HTML entity, vocês podem colocar o copy com o copyright, ok? Neste caso, vamos colocá-lo desta forma. É um i comercial, copy, e depois, no final, um ponto e vírgula. Isto vai dar aquele símbolo do copyright, desta forma, mas com o círculo fechado. E depois, se quiserem colocar aqui, neste caso, a data, o ano, vocês podem o fazer da seguinte forma. Abrem aqui o double mustache, do blade, e lá dentro vocês podem executar funções de PHP, e uma delas é o date. E se o date for apresentado com o i maiúsculo, ele vai buscar só a parte do ano com 4 dígitos, ok? Se for um y minúsculo, vai buscar só 2. Ficava aqui, em 2020, ficava só 20. Não faz muito sentido. Nós queremos que apareça lá o 2020. Ora, neste caso, nós vamos também criar aqui uma margin y, isto é, para cima e para baixo, de 5, ok? O conteúdo fica lá no meio, lá em cima temos o título, e cá em baixo temos, então, a nossa criação, ok? Basicamente será isso. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora é carregar também o nosso fecheiro de CSS, que nós ainda não criámos, e também o fecheiro de bootstrap. Vamos rapidamente buscar o bootstrap. Neste caso, eu vou aproveitar que tenho aqui um link, e nesta circunstância, eu vou selecionar aqui isto que eu aqui tenho, porque só vou querer este fecheiro. Eu, como eu não vou tirar partido de criação de modals, nada do género, eu vou simplesmente abrir aqui, e vou guardar este fecheiro na pasta dos meus assets. Ora, então vamos fazer aqui um guardar comum. Vou até à pasta do meu computador, onde eu tenho este meu projeto, portanto, em Laragon, www, One Time Message, vamos entrar no public, e dentro do public não existe nenhuma pasta criada. Vamos criar uma chamada assets, e dentro dela vamos já agora criar uma pasta para CSS, porque eventualmente poderíamos criar uma outra para imagens, para JS, etc. Vamos entrar aqui, eu vou guardar aqui o bootstrap.min.gs. Está criado, vamos aqui regressar ao nosso sistema, vocês vão verificar que dentro da pasta public temos então o assets, CSS, e depois o bootstrap.min. Eu vou adicionar ainda um app.css para o CSS pessoal que eu quiser adicionar. App.css Vamos deixar ficar assim, ok? Vamos aqui fechar, e agora o que é que eu vou fazer? Vou importar estas duas bibliotecas que eu aqui tenho, ou estes dois fecheiros, para o interior do meu head. Então vamos fazer aqui um link CSS, e agora vou simplesmente substituir isto que aqui está, por o seguinte, vamos colocar aqui asset, é uma função do Laravel, e agora vamos dizer aqui qual é o caminho, assets.css.bootstrap.min.css. De seguida vou usar exatamente a mesma coisa, mas neste caso para colocar o meu app.css. Vamos então testar tudo isto, porque andámos aqui a mexer em muita coisa, e não revimos rigorosamente nada. Obviamente que não existe ainda nenhuma view com o nosso content, então vamos necessitar de a criar, então vamos aqui às nossas views, vamos criar aqui um fecheiro, vamos lhe chamar index.blade.php, ou se calhar, index se calhar não é o melhor nome, vamos colocar aqui message form, o formulário da nossa mensagem. Ora, o message form vai ser o quê? Em primeiro lugar vai fazer uma extensão, extends, e o extends de quê? Neste caso de layouts, .app layout, ok? O ponto aqui é a mesma coisa que vocês terem esta barra, é exatamente a mesma circunstância, mas tradicionalmente vocês vão acabar por ver com o ponto. Agora vamos ter aqui um section, e este section vai se chamar content, ok? E agora vamos ter aqui um end section. Portanto, todo o conteúdo que eu colocar aqui no interior vai ser o conteúdo da minha aplicação. Obviamente que agora vou colocar aqui, simplesmente um aqui, só para saber que estamos aqui, ok? E o que nós vamos fazer é pedir, então, ao nosso controlador, aqui no main, ok? Ele está aqui, que faça aqui um return view, e neste caso vamos ter o message form, ok? Simplesmente assim, vamos verificar se isto está a funcionar ou não, vamos aqui regressar à nossa aplicação, vamos aqui refrescar, e cá está. Obviamente que aqui não está alinhado, ao meio, etc, mas reparem, como já temos aqui o título da nossa aplicação, temos aqui também aquele pequeno elemento que apareceu a fundo, com o HTML entity do copyright, com o ano escrito por PHP, que significa que, quando passarmos para 2021, ou para 2022, ou para 2023, automaticamente esse sistema vai ser atualizado, e aqui temos então o espaço onde nós, no próximo vídeo desta série, vamos começar a desenvolver aqui de uma forma centralizada, o tal formulário, que vai permitir depois enviar uma mensagem para o destinatário.